E agora vamos a João Pessoa, na Paraíba, com a rádio Arapuã FM, de lá fala Washington Luiz. Alô, Washington, bom dia. É, muito bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes, um abraço ao doutor Lucio Drenco. Eu queria saber, aqui para o estado da Paraíba, especialmente a capital João Pessoa, o que é que o Ministério da Saúde tem. Tendo em vista, o governo do estado tem lançado algumas campanhas, as entidades civis não governamentais também têm abraçado, inclusive o nosso sistema Arapuã, tem abraçado essa causa, inclusive com algumas campanhas educativas de orientação. É tanto que na nossa TV, que faz parte do grupo aqui, que é a TV Arapuã, nós fazemos também campanhas, inclusive com entrevistas esclarecedoras, trazendo pessoas que possam difundir e conscientizar ainda mais aos órgãos. Como é que vai funcionar essa campanha, o que é que a Paraíba pode receber, o que é que nós podemos contribuir com o Ministério para que a gente possa sair desse marasmo, dessa situação difícil em que vive hoje, não só o país, mas também o estado da Paraíba, até pela falta de informação das pessoas, com uma conscientização mais aprofundada. Eu queria que o senhor pudesse esclarecer e trazer para os nossos ouvintes o que é que o senhor pode fazer, o que é que nós podemos contribuir ainda mais, já que nós já estamos aqui cumprindo também o nosso papel em parte, mas saber do Ministério o que é que pode trazer para a Paraíba, o que é que nós podemos unir mais as nossas forças para tirar o nosso jovem, principalmente os jovens, porque a geração que aí está é o mais difícil de se conscientizar, mas o jovem que está começando agora, o adolescente, a gente tem um papel preponderante nesse sentido. Bom, Aston, obrigado. Eu tenho a impressão que o que você está fazendo é exatamente o que a gente quer, quer dizer, ter um acesso à informação via televisão, que tem essa penetração junto com rádio enorme no país, a relação do departamento com a coordenação municipal de João Pessoa e do estado é muito intensa, cada atividade dessa, não sei se os ouvintes sabem, mas essa estrutura nacional é representada nos locais de decisão dentro do departamento, como é que a gente lida com cada um desses pontos. E você tocou num ponto que eu acabei, nós esquecemos até de comentar com mais intensidade, você colocou muito bem que nada disso pode acontecer, eu falei do estado, representado pelo governo federal, um estado municipal, nós falamos sobre a rádio, falamos sobre os médicos, falamos sobre a escola, e outro ponto extremamente importante nesse papel é exatamente a sociedade civil organizada. Ela está envolvida nisso em todos os pontos, cada vez que nós preparamos uma campanha, a participação, e sem essa chamada educação de pares, as pessoas poderem entender a língua que seja mais fácil, que é essa que nós no rádio aqui fazemos na televisão, que por mais que a gente consiga não utilizar jargões médicos e falar com uma linguagem que seja fácil para todos, acho que o par é o mais importante. Então o departamento tem feito, junto com o município, junto com o estado, junto com as organizações de cidade civil, num esforço que tem de ser conjunto mesmo. Esse exemplo brasileiro que faltou o último agente diz que nós não teríamos acontecido nada disso se não tivesse o SUS, que é extremamente importante lembrar disso, é um país que tem uma capilarização de acesso a toda a população com dificuldades, não é uma panaceia, mas é uma estrutura invejável. Sem o SUS não teríamos nada disso acontecendo, então nós temos que reforçar que o SUS é nosso, tem de ser melhorado, mas é lá que cada uma dessas coisas complicadas que o Brasil enfrenta acontece. Tudo que é caro e complexo, nós pagamos, nós, não é o governo, nós, cidadãos que pagamos impostos, que retorna pelo SUS, que é tratamento de AIDS, tratamento de hepatite, acesso a teste, acesso a cuidados, o transplante, os sinais crônicos, está tudo relacionado. Então, temos um papel junto, tomara que continuemos juntos, eu acho, nessa luta aí, nessa bela João Pessoa. Um abraço. Mais alguma pergunta, Washington? Não, Luciano, só agradecer a oportunidade do Sistema Maratona poder participar e deixar somente um lembrete do doutor Diceu, que nós precisamos, pela pouca experiência que nós temos, por ser nos apresentadores aqui de programas de rádio e de televisão, eu acho que nós devemos e podemos e temos a obrigação de atingir aquele homem lá do sítio, aquele homem menos informado, porque nos grandes centros você tem uma determinada informação, fica mais fácil, a comunicação é mais rápida, chega mais perto nos bairros, em periferias. Agora, lá na conta, lá embaixo, aquele homem que está lá no pé da roça, ele precisa, tem maiores que não ele tem, principalmente o jovem ou o adolescente, para que a gente possa um dia chegar e comemorar isso, senão a nossa mensagem foi entendida por aqueles que mais precisam. Meu cumprimento, o abraço, estamos aqui sem ver a solução. Você tem toda a razão nessa afirmação de chegar nas pontas, nós falamos sobre isso. E outro ponto importante, que eu vou aproveitar isso antes da próxima pergunta, que é chegar naqueles locais onde a concentração é muito grande de pessoas. Nós estamos falando sobre carnaval, que é uma concentração importante, mas estou falando sobre locais onde nós estamos implantando grandes obras. Então, tem obras grandes, a região Nordeste, a região perto de Recife, com grandes obras em Soape, em Goiânia, Belo Monte, que vai ser construída. Cada lugar desse concentra 30, 40 mil homens, de repente, de uma vez, longe da família. Nós temos discutido isso e implantado programas que vão ser muito importantes, principalmente com acesso ao rádio. Então, vai ser importante que nós façamos isso juntos.